Puxa a gaita, gaita! Quando escuto o toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor do cabelo Com seu cheiro de rosa em botão Quando escuto o toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor do cabelo Com seu cheiro de rosa em botão Enfeitada de fita de rendas Num bonito vestido encarnado Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Puxa a gaita, Tony Matias E esse domingão tá de ouro, Tchê Sol brilhando Churrasqueira Quatro bocas assando costela E o chope trincando de gelado O chope Sulembi, Tchê Quer vida melhor do que essa? O chope agora O chope tem, Dorinho Tireta o cara pra ele Os seus lábios têm cor de pitanga O seu corpo requedra na dança Sacudindo seus lindos cabelos É o meu coração que balança Os seus lábios têm cor de pitanga O seu corpo requedra na dança Sacudindo seus lindos cabelos É o meu coração que balança Com seu jeito de olhar provocante Ela passa por mim tão nervosa E a risca, mas eu sou jeitoso Vou com ela tirar uma prosa É a risca, mas eu sou jeitoso Vou com ela tirar uma prosa É verdade, companheiro Vai chorando, gaita, velho Quando escuto um toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor no cabelo Com seu cheiro de rosa e botão Quando escuto um toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor no cabelo Com seu cheiro de rosa e botão É enfeitada de fitas e rendas Num bonito vestido encarnado Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Domingão sensacional Dona e Matias Oi! Vamos, vamos!